Então, meu nome é Thiago, eu tô trabalhando bateria na Malta agora há pouco tempo E do Grito Rock 2008, a banda que eu mais curti foi Macaco Bong Macaco Bong também, Macaco Bong foi foda Meu Rodrigo, eu toco guitarra na Malta e o show que eu mais curti foi... Além do Macaco Bong que é o Naime, eu gostei muito do Brancotinho Sou Paulo, baixista, além do Macaco Bong também que já é o Naime na banda Eu gostei muito de todo mundo, cara Eu gostei muito do Brancotinho